Olá, queridos apazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, muito mais de muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui para o nosso momento de fé, para o nosso encontro com Deus, e eu sei que não foi por acaso que você chegou até aí. O nosso Deus é aquele que sara o corpo e sara a alma. Quantas vezes estamos caminhando com feridas, quantas vezes estamos com dores físicas e emocionais, quantas vezes parece que nós vamos descer a sepultura, mas o Senhor é aquele que te sara. Eu não sei onde você está aí agora, mas eu quero já profetizar sobre a tua vida. Tem cura de Deus chegando para você, cura no teu corpo, cura na tua alma, cura nas tuas emoções, cura no teu espírito, em nome de Jesus, seja sarado para a glória de Deus. Se você já crê, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo. Olha o que diz a palavra do papai, lá em Isaías 53, versículo de número 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o repotamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha aqui. Aqui a palavra está nos falando a respeito daquilo que o Senhor Jesus passaria para nos dar saúde. Em todas as áreas, saúde no corpo, na alma e no espírito. E aqui está falando do quão doloroso seria para ele conquistar este direito para nós. Você está entendendo? Ou seja, ele passou por situações dolorosas, ele passou pelo martírio, para que nós tivéssemos o acesso à cura. A cura não somente do corpo, mas da alma e também do espírito. Você está entendendo? E quantas vezes o inferno quer vir nos oprimir? Quer nos trazer enfermidade, seja no corpo, na alma ou no espírito. Quantas vezes, queridos? O inimigo quer simplesmente nos paralisar em uma enfermidade, nos lançar no leito e nos vencer desta maneira. Mas eu quero profetizar sobre você aí, que o Senhor é aquele que está entrando com cura. Não sei em qual área você precisa dessa cura. Não sei se você precisa de cura no teu corpo, se há uma enfermidade sobre você. Eu não sei se você precisa de uma cura na tua alma, onde as tuas emoções estão feridas, onde você está machucado, onde você está debilitado. Eu não sei se é no espírito, se há opressões, se há verdadeiramente, olha aqui, há cargas lá que precisam ser tiradas. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai ter uma vida e vida em abundância. Toda a enfermidade da cabeça à planta do pé é arrancada agora, em nome de Jesus. A cura chegando para a tua vida. A cura chegando para você. É, em nome de Jesus, esse direito foi conquistado lá na cruz do Calvário e você não vai andar carregando essa enfermidade para cima e para baixo, não. Você não vai andar enfermo, doente, abatido, enfraquecido, entristecido, não. Em nome de Jesus, toda a enfermidade na carne, toda a enfermidade na alma, toda a enfermidade no teu espírito, em nome de Jesus. Olha aqui, eu profetizo que ela será aniquilada, anulada, agora para a glória do nome do nosso Deus. Receba a cura aí onde você está. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero nesse momento orar com você. E você que está enfermo no corpo, você vai colocar a mão no coração ou a mão na enfermidade, se você puder. Você que está com uma enfermidade na alma, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Eu quero neste momento repreender em nome de Jesus toda a enfermidade nas tuas emoções, tá certo? E você vai orar juntamente comigo aí do outro lado. Para você que precisa de libertação, de pecados escondidos, a cura que você precisa é no espírito, sabe? Daquelas, de verdade, coisas que você não consegue tirar, vícios, atos pecaminosos, maus hábitos que te distanciam de Deus. Eu quero profetizar sobre você, quero orar e eu creio que cura vai chegar para a glória de Deus. Vamos orar? Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Deus com a certeza que o Senhor é o Deus que cura. Cura o corpo, cura a alma e cura o espírito. Em nome de Jesus, toda a enfermidade da cabeça, a planta do pé cai por terra agora. Enfermidade na carne, no sangue, nos ossos. Enfermidade no útero. Enfermidade nas trompas. Enfermidade no fígado. Enfermidade nos rins. Meu Deus, que seja repreendido agora. Toda a enfermidade no estômago. Enfermidade na coluna. Que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, seja sarado no corpo agora. Que essa ferida cicatriz e que esse tumor desapareça. Que esse caroço suma para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, toda a enfermidade na alma. Síndrome do pânico. Transtorno de ansiedade. Toda a crise que caia por terra agora. Seja sarado nas tuas emoções. Não sei o que causou essa ferida. Mas em nome de Jesus, ela é repreendida agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toda a enfermidade no espírito. Senhor, isso que te distancia. Isso que faz com que essa pessoa venha ficar distante de Ti. Esse vício. Meu Deus, esse mau hábito. Meu Pai, que prejudica. E ela não consegue largar. E ele não consegue largar. Eu profetizo em nome de Jesus. Que toda a enfermidade no espírito cai por terra agora. 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 Onde você está, seja sarado. Sarada pela mão de Deus. Você que deseja engravidar. Põe a mão no ventre. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você. Você que não pode engravidar. Eles disseram que não é possível. Mas a última palavra vem de Deus. E eu profetizo que o teu ventre vai gerar vida. Vai ter vida na tua vida. Vida no teu ventre. Para a glória de Deus. Te prepara para segurar o teu milagre nos braços. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórem. Jesus. Eu creio num Deus que cura. E ele cura você nesta hora. Deixa a tua curtida. Compartilha com alguém. Se não é inscrito no nosso canal. YouTube Natalia Leandro. Se inscreva agora. Que eu já te espero. Tá bom? Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.